Me chamo Cristian Quezado, sou engenheiro civil, voto na deputada Raquel Marques pelo trabalho que ela vem desenvolvendo em diversas áreas da Assembleia. Área social, na educação, na saúde, de forma que é uma luta incansável e que o povo cearense com certeza terá melhores dias em função desse trabalho.